Fala galera, esse vídeo vai servir aqui de alerta para vocês que acompanham aqui o SuperAção e que tem aí a plataforma da Microsoft. A Microsoft vem fazendo mudanças na assinatura do Game Pass e observei aqui uma coisa que eu resolvi compartilhar, como vocês podem ver, nós temos duas telas ligadas. Essa tela aqui da direita está no Xbox Series X e aqui eu sou um usuário comum, beleza? Aqui na esquerda está ligado o Xbox Series S, onde eu sou Insider Alpha Skiper Red. Ou seja, eu recebo em primeira mão as mudanças que vão vir aqui na plataforma. E por que eu estou fazendo esse vídeo e mostrando para vocês? Eu vou entrar aqui no programa dos Rewards, aqui de recompensa da Microsoft, que é o que vocês enxergam aí na casa de vocês. Então a gente vai acessando por aqui. Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui no SuperAção. Estou sempre trazendo dicas, análises, historias, enfim, tudo do universo gamer e sem enrolação, como sempre. Olha só, a gente tem aqui as opções de resgate. A Microsoft, vocês observaram, tiraram inclusive a opção de resgatar o cartão de um mês aqui de Xbox Game Pass Ultimate, que era muito útil para fazer aquela conversão da Live Gold para Xbox Ultimate, que vocês sabem que está com os dias contados agora no finalzinho de agosto, está tendo mudanças e a gente não vai ter mais isso. Virou o Core em vez de Gold. Então ele continua aqui, assinatura de um mês de Gold. Eu tenho assinatura de um mês de PC Game Pass, porém, o Game Pass Ultimate, que tinha a opção de você resgatar só um mês, agora tem três meses. E não é só essa alteração que está vindo por aí não, tá pessoal? Para quem sabe e acompanha o canal, a gente tem outras opções para resgatar os pontos por dinheiro no iFood, no Netflix, enfim. E olha só o que eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a tela normal que vocês enxergam na casa de vocês. Eu vou entrar aqui, vamos mudar aqui para o Series S, que é o que eu sou o Insider. Então o perfil aqui está com uma atualização que é recente e eu estou compartilhando com vocês, porque isso pode depois, no futuro, ser migrado para todo mundo. Eu vou entrar aqui por este caminho que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver que a gente tem ali em cima um Rewards Beta, ou seja, é como se fosse aqui uma fase experimental, que já está com uma cara diferente, como vocês estão podendo ver aí na tela. Então eu tenho aqui, ele está em inglês, porque nem tudo fica em português aqui na versão do Insider. Então aqui, pegue recompensas, para você utilizar os pontos. E clicando aqui, olha o que acontece, olha o que nós temos apenas aqui. O PC Game Pass, o cartão presente, para você colocar créditos para resgatar na loja da Microsoft, e tem os três meses de Ultimate. Repara que o resto, Netflix, entendeu? Olha, vocês estão vendo aqui do lado, Netshoes, iFood, Centauros, olha, não tem, entendeu? Está reduzido. Então pode ser um indício que em breve, né, vai ser retirado todas essas facilidades. Eu não sei se isso aqui tem ligação com a questão da compra da Activision, né, que está aí sendo concluída, e aí a Microsoft, consequentemente, vai ganhar mais força no mercado. Quando você tem muita força no mercado, as vantagens, normalmente, para o usuário, tendem a diminuir. Eu não sei se isso aqui vai acontecer, eu espero que não, mas resolvi compartilhar nesse vídeo para vocês verem que tem mudanças aí sendo testadas pela Microsoft, e no caso do Rewards aqui, o Rewards que está na fase beta, ele excluiu um monte de opção que a gente tinha de resgate de pontos do Microsoft. Se você não conhece o programa Microsoft Rewards, e quer dicas, a gente tem vídeos aqui no canal. E se você também quer se tornar um insider, assim como eu, também tenho conteúdo, eu vou deixar aqui os cards e na descrição do vídeo os links para vocês que quiserem dar uma conferida. No mais, saúde e paz para todo mundo, forte abraço, até o próximo vídeo, galera, valeu!